Às vezes fico me questionando, o que você acha que conseguirá indo até uma festa onde a maioria só foge da frustração? Antigamente, festas eram lugares em que as pessoas realmente se divertiam, jogavam um bom humor para o alto. E claro que sempre existiam exageros também nesses ambientes. Não serei um sonhador aqui do passado, um idealista, mas antes, as pessoas pelo menos costumavam ter motivos para comemorar. Hoje, vão para uma festa com o intuito de postarem nas redes sociais, esquecerem de problemas, exagerarem em múltiplas substâncias e fingirem que estão felizes. Não há mais química, diversão e nem mesmo música boa. Só há um bando de gente perdida pagando caro para ficar em um lugar insalubre, barulhento e genérico. Aliás, já reparou nas músicas que tocam nesses lugares? Se você pegar uma música dos anos 80, 90, você já sente mil vezes mais ânimo do que toda essa playlist atual. Porém, não se trata das festas em si. O que eu quero dizer é que o ato de fugir da sua realidade é o que mais te destrói. A maioria cria uma fantasia hoje em dia, fingem em serem alguém, se esquecem do que são, vestem uma máscara, postam nas redes sociais a vida que gostariam de ter. E quando nada está bom, quando não possuem uma fuga, decidem desligar o cérebro, maratonando uma série, conversando horas em um bate-papo furado e sem assuntos interessantes. Ou ficam no padrão, que é se jogar em algum canto e rolar a tela do celular, vendo mais e mais vídeos que em poucos minutos já nem se lembrarão mais do que assistiram. A rotina do indivíduo moderno é essa, o princípio é esse, se distrair e quando não dá, se anestesiar. Não pense em nada, não faz nada de útil, não busca sentido, só fica ali, resistindo, enquanto tenta se esquecer dessa existência. E depois ainda se perguntam por que estão com problemas de concentração, ou por que sentem vazios, ou por que nada está bom. Como você espera estar 100% ativo e com uma vida equilibrada, se as suas ações se resumem a dormir, fazer mais do mesmo e se esquecer de quem é? Nem quando se trata do seu trabalho você toma atitude, não analisa as opções, não desenvolve as suas habilidades, não cumpre com perfeição a sua função. Porém fica aí, desejando mais e mais, sem ter o mínimo de progresso. É esse o comportamento e a mentalidade que o indivíduo moderno apresenta. Querer mais, porém não fazer nada. Sonhar, mas não ser. Tudo o que mais gostariam eles fazem o contrário, criando cada vez mais distância das suas supostas realidades ideais. E esse é o erro que você comete todos os dias sem perceber. Sonha, deseja, consome, deixa o seu subconsciente só trabalhando nisso. Porém não faz nada de fato útil para sair do lugar e finalmente viver. E conforme sonha, sem ter ideia do que de fato é, mais frustrado fica, mais melancólico, angustiado por querer mudanças, idealizá-las. No entanto, não ter o suficiente para mudar, já que não domina nem a si mesmo, quem dirá o caminho que deve percorrer. O mesmo quando se trata do que consome, tudo em exagero, tudo de forma desequilibrada. E depois quer o quê? Um bom corpo? Uma mente ativa? Um raciocínio funcionando de forma precisa? Como? Se você não atinge equilíbrio em nenhum dia da sua vida. Como quer desenvolver a si mesmo, se diariamente você cria fugas e mais fugas que te afastam desse potencial em se superar. E não se trata de ser melhor que os outros. Se trata de você tomar vergonha na cara e finalmente olhar para si mesmo. Pois diante dos seus hábitos, você prejudica a sua concentração, não desenvolve a sua inteligência, não coloca ordem nas suas vontades e nem ideais e nem mesmo constrói valores. Tudo porque foca nas coisas erradas. Como espera algo diante desse tipo de atitude? E tudo bem, você está aí desanimado, vendo a sua vida ficar cada vez mais genérica. E o que faz? Ao invés de se afastar desse genérico, você se afunda. Pois no instante em que sente seu caminho ficar sem graça, você bebe, cai na farra, procura companhias, vai para um lugar e outro, gasta dinheiro, cai nos exageros, tudo em nome da diversão. Só que exagerar não é se divertir e nunca será. Da mesma forma que sorrir de forma forçada e dar risadas à toa, não é criar a felicidade. Aposto, inclusive, que sempre que segue essas direções, que te distraem e até viciam, aposto que não sente nada. Tira foto, diz que foi o melhor dia da sua vida, que foi incrível, porém, na verdade, não sentiu nada. Tudo que sentiu foi o efeito do álcool apenas. Entenda, se a sua vida está sem graça, se está insatisfeito, se sente um determinado fracasso, você deve moldar o seu rumo e estabelecer virtudes. Mas, você tem que ter uma postura digna e buscar a significado e como se encontra esse significado. Buscando felicidade no simples, se desintoxicando de todos os males do mundo, aprendendo consigo mesmo, treinando o seu corpo e a sua mente e assim por diante. Porque quanto mais rígida se tornar as suas convicções e quanto mais valor agregar para o seu caminho, mais feliz será e mais clara evidência terá para enxergar o seu futuro. Desenvolvendo um caminho único e claramente se afastando de tudo o que é medíocre. Mas, o que a maioria faz? No fim, não fazem nada disso. No fim, a maioria, ao ver a vida sem graça, vai lá e mergulha em tudo o que é medíocre. Todos esses atos e lugares vulgares, exageros, cheios de desequilíbrio, é isso que a maioria escolhe. Escolhem e depois dizem que não tiveram opção. Por que boa parte do mundo é burra fazer o quê? Não pensam, não cuidam de si mesmos, o que já é um absurdo. Nem trabalham com o próprio potencial. Estão anestesiadas mentalmente. E eu te questiono, é assim que quer viver? Enfim, não faz sentido algum se afundar ainda mais na lama em que já se encontra. Porém, como eu disse, é isso que a multidão faz. Então, trate de se reerguer, se limpar e finalmente avançar como um ser humano racional faria. Honre os seus pensamentos, honre a sua conduta e mantenha a sua dignidade intacta. Porque se você não cuidar de si mesmo, quem cuidará? Se não tratar o próprio tempo da maneira certa, então quem terá consideração contigo? A realidade é que você é quem definirá a forma como a sua vida será valorizada. E é bem óbvio esse fato. Só que o que as pessoas fazem? Elas jogam a culpa no universo. Esperam eternamente o momento perfeito. Acham que os outros que devem fazer o que ela poderia facilmente fazer sozinha. No fim, é sempre assim. Elas sentam e esperam. E depois, esses indivíduos ainda acham ruim quando as suas vidas apenas regridem. Portanto, não jogue a sua vida fora. Não vale a pena ficar por aí à toa, gastando tempo, dinheiro e claramente destruindo a sua dignidade. Você sabe, no fundo sabe, o que é ruim para ti. Então, por que insiste no erro? Quando souber responder essa pergunta, se livrará desse destino medíocre. Quando entender o que ainda te prende na lama, com certeza quebrará essa última corrente. Mas, se não se concentrar, se não prestará devida atenção, então continuará na mesma, esquecendo e desvalorizando a si mesma. E não preciso nem dizer que com essa atitude, com esse comportamento, você se tornará aquilo que mais odeia. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais. Beleza? 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 Beleza?